Música 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 Sim, porque nós acreditamos que naquela região havia, na verdade não era uma cidade, era um grande reino né, imagina lá o Game of Thrones lá, como se existissem vários reinos espalhados pela terra e ali era King's Landing né Era o reino principal Entendi E dali surgiram sub-reinos, ou seja, cidades satélites Então nas lendas, por exemplo, indígenas e de pesquisadores incluem cidades como Paitite no Peru Acarrim, Acacor, o Eldorado são as lendas míticas de uma cidade perdida que na verdade tem conexão com Ratanabá Eldorado tem a ver? Tem a ver também Nenhuma dessas cidades? Sim, tem a ver Os satélites? Sim Ou o próprio Ratanabá Cidade de ouro toda Existem Existe a possibilidade de grandes monumentos em ouro maciço estarem soterrados na Amazônia Gigantescos Obeliscos, pirâmides, escadarias Templos, existem Essas possibilidades E a Atlântida onde entra? Nisso não tem nada a ver Nós entendemos Atlântida, Lemúria esses povos antigos né Como também remanescentes de Ratanabá Dos Muriús Como assim? Vieram depois Ah, vieram depois? Depois, é Depois São outros grupos Mas tudo isso antes do dilúvio ainda Antes do dilúvio E Atlântida também tinha conexão com a Amazônia Como? Conexões entre as bases Estradas você está falando? Sim, para nós Atlântida Eram várias bases Em forma de círculos concêntricos E existem ao redor do mundo Vários desses círculos né Inclusive o deserto Saara Tem uma evidência bem forte Que para nós os Atlântidas também eram visitantes Que chegaram aqui no passado Eram humanos mas Diferentes né Porque o que é o ser humano na verdade? A gente tem que entender o seguinte A teoria da evolução de Darwin Que o homem veio do macaco Ou a teoria do criacionismo Que o homem foi criado por Deus Adão e Eva Do barro Então existe uma discussão Entre criacionismo e evolução natural Eu acredito na evolução natural Certo Mas tem uma outra teoria Que eu acredito Que é a intervenção Ah Como se Os extraterrestres Teve um processo E eles interviram no meio Existia um homem primitivo Uma raça Um macaco Alguma coisa primata E aí teve essa evolução Porque a gente O elo perdido O elo perdido Seria explicado Como uma intervenção Divina Ou extraterrestre Eu já ouvi essa teoria também Então essa teoria É mais plausível Dentro das nossas pesquisas É Didáculo Você acredita mais nisso? Nós acreditamos sim Que existe uma inteligência suprema Deus Existem seres divinos Que também Interferem Na existência E na história humana Aqui na Terra Acreditamos E entendemos também Que existe Uma inteligência suprema Que tudo criou Nesse universo Que seria Deus Essa fonte criadora Mas trazendo isso Para a criação do homem Adão e Eva Sim Nós entendemos Que sim Ocorreu uma manipulação genética Então Adão e Eva Então Adão e Eva Seriam os primeiros espécimes Dessa intervenção Indígena A partir desses primitivos Macacos Sei lá Alguma coisa assim Exatamente E a teoria Que mais sustenta isso Está Não só no Gênesis Que ali é apenas Uma história recontada Mas está também Nas tábuas sumérias Como te disse Foram encontradas Tabletes de argila No Iraque Antiga Mesopotâmia Na região ali Textos acadianos Textos sumérios Que apresentam histórias Completas ali Escritas cuneiformes Que são Que são vistas Pelos pesquisadores Como as escritas Mais antigas Os textos mais antigos Encontrados na